Então, recentemente, se vocês souberam ainda o que aconteceu com Helldivers 2, do fato do jogo tá pedindo uma PSN pra logar, e muita gente ficou chateada, fez uma review bomb lá no jogo, dando notas extremamente baixas, a Sony voltou atrás, entretanto, algo semelhante está acontecendo, não só no Helldivers, no Ghost of Tsushima que vai lançar agora, porque mesmo depois da Sony ter voltado atrás lá na questão do Helldivers, ainda assim, o jogo está bloqueado em vários países. Então, vamos comentar sobre isso aqui, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Então, né, a gente sabe que a Sony agora tá adotando a política de você ter que logar nos jogos dela, isso é algo que não é novidade, não é coisa dela, não é invenção da Sony, nada do tipo, é algo natural, tanto que quando a galera reclamou disso, né, causou um estranhamento por muitos, muitos acharam que era bobeira e tal, inclusive, né, a gente vai falar de novo disso aqui, mas, é, porque é algo que a gente faz no dia a dia, é normal, muitos jogos a gente baixa e vai lá, pô, você tem que criar uma conta extra, às vezes, pra alugar, a gente vai cria, né, é rápido, mas, o grande problema, um dos grandes problemas é que você tinha que criar uma nova conta, é, e isso não tinha sido meio que avisado antes, né, então foi algo que foi implementado depois, não desde o início do jogo, o que seria algo mais normal, tanto que no Ghost of Tsushima, a princípio, isso vai ser implementado no início já do lançamento, então ninguém muito vai falar disso, porque já tava lá, né, mas, uma das maiores reclamação do Helldivers 2 foi, primeiro, o fato de que, é, além de você ter que logar, quando a gente falava que, ah, bem, isso é besteira, você pode logar, muita gente jogava o argumento de que, não é esse problema, o grande problema é que ficariam vários, mais de 100 países ali, sem poder jogar o Helldivers 2, porque agora precisava da PSN pra você logar, aí, né, esse daí foi um dos argumentos mais fortes que eu falei, pô, isso realmente faz sentido, se o cara já jogava o Helldivers, agora ele não vai poder jogar mais, porque, o país dele não tem a PSN, ele não pode jogar na Steam, o que é triste e complicado, entretanto, a princípio, por mais que a Sony tenha voltado nas decisões, de você não precisar logar com a PSN no Helldivers 2, você ainda está proibido de jogar, se você tiver em países que não tem a PSN, então, o jogo está indisponível, está bloqueado ainda, em países, aí, que não tem a PSN, então, basicamente, a reclamação, assim, terminou em parte, você não precisa criar conta, mas o cerne, o principal cerne da reclamação, que eram os países, eles estão bloqueados ainda, e a gente não está vendo ainda, tudo bem que é uma notícia que está começando a ficar fresca agora, mas a gente não está vendo isso, muita reclamação do pessoal, e era algo que muita gente falava, que, pô, esse é um dos motivos que a gente está reclamando, para os outros países, as pessoas não conseguem jogar, e agora a galera não está nem aí, então, me parece que, ao mesmo tempo, foi uma reclamação, será que, exagerada, porque a galera não está ligando para o principal motivo que era antes, vamos ver nos próximos dias, aí, né, como eu falei, está meio fresco, vamos ver se a galera vai reclamar disso, para a galera do Helldivers, aí, ficar em cima, né, e ficar de olho nisso, em relação aos palestrantes bloqueados, por causa da PSN, tá, inclusive, né, isso aqui já sabe, já é, é de conhecimento dos devs de Helldivers, e eles chegaram, e falaram, né, lá no servidor deles, a seguinte coisa, em relação a esse bloqueio, então, os devs da Arrowhead falaram, né, é, por que que acontece, teve o bloqueio dos países, e agora, recentemente, eles adicionaram mais três países nessa lista de bloqueio, tá, então, eles meio que estão comentando disso também, ele fala, então, para dar uma atualização para vocês, né, dos, da, da restrição em mais três países, isso foi uma correção de erro administrativo, eles seriam parte da restrição dos cento e poucos países lá, né, e foram colocados no lugar, ali, do Ghost of Tsushima, é, isso foi, eles notaram, né, na verdade, perdão, eles notaram que, é, faltou esses países quando eles foram colocar essa mesma restrição no Ghost of Tsushima, que a gente vai comentar aqui, foi visto, né, e executado depois pela Valve, isso não parece positivo, eles falaram, e não, mas não é uma indicação de que vão ter mais restrições no futuro, a conversa, a conversação, né, de regiões e restrições de região ainda está rolando, independente disso, eu não tenho muitas informações e a gente, a Arrowhead, ainda quer o jogo ficar disponível em todos os lugares, então, basicamente, a Arrowhead aqui está falando que eles querem, né, é, tornar disponível o Helldivers 2 para todo mundo e que isso é aquela decisão da Sony, né, então, fica assim, provavelmente, isso aqui é uma restrição, né, que ela foi adicionada ali junto com a ideia de ter o login da PSN, né, mas que por ter removido, pode ser que essas restrições saiam, só que se não tiver, talvez, aquele rebuliço todo, aquela reclamação toda da galera em relação a isso, pode ser que isso fique de lado, né, e aí é complicado, e aí vamos ver, né, se realmente a reclamação da galera era válida ou se isso era bobeira de login, porque esse era um dos principais motivos da reclamação e a galera tem que voltar a reclamar disso, porque são vários, 177 países fora de jogar o Helldivers 2, quem comprou tem que pedir reembolso, pelo menos a Sony está aceitando os reembolso até onde a gente pôde ver, né, então é uma reclamação, aí é um problema, né, que eu espero que seja arrumado, e juntando a esse problema aqui, nós temos o Ghost of Tsushima, que agora ele chega com esse, essa nova mecânica aí da Sony, que é pra ter login da PSN, o Ghost of Tsushima, ele vai ter esse login, afinal de contas, né, não era um jogo que, ah, saiu sem login e agora vai ser implementado, não, né, ele vai ter obrigatoriamente um login por parte da PSN aí, tá, e aí ele já vem com essas restrições de países, países que não tem a PSN, ali não vão poder jogar o Ghost of Tsushima, que são 177 países que não podem, né, e eu fico me questionando até que ponto vale isso, será que vale se sacrificar 177 países, eu sei que são países que não são gigantes, não tem, tipo, um público absurdo e tal, até onde eu sei, mas 177, se você somar o público de 177 países, é um público que os caras perdem uma grana, não é? Eu não sei até que ponto isso é benéfico, você limitar países, a não ser que seja um país que tem, pô, uma lei específica, chata pra caramba, pô, não vou lançar isso aqui não, porque é chato, beleza, mas se limitar por causa de login, eu não sei se é uma decisão muito inteligente do ponto de vista de arrecadar dinheiro, né, cara, mas o Ghost of Tsushima, ele tá nesse mesmo balaia, ele também é um jogo que tá com essas restrições, e o que que tá rolando aqui com o Ghost of Tsushima também, vamos só dar uma olhada aqui pra vocês verem, o Ghost of Tsushima aqui, ele recebeu uma atualização, né, e aqui a gente consegue ver que eles foram, é, adicionado países onde você tem restrições de compra, né, então você tem, cara, vários, vários países aí, né, que você não pode comprar, é, o Ghost of Tsushima, né, são países menores, mas você vê que tem países, cara, que tem, tipo, o Japão tava na lista, ok, acho que foi engano, porque eles removeram depois, né, é, mas você tem países, cara, que se você for ver, pô, não são países extremamente pobres, que tem um certo poder aquisitivo, dependendo do país, teria públicos que comprava, né, então, é, são países aí que foram removidos da adição do Ghost of Tsushima, e outra coisa que a Sony tá fazendo também, ela tá dando reembolso automático pras pessoas desses países que compraram o Ghost of Tsushima, né, então, é, aqui ele fala, ó, você tá recebendo um refund no jogo que você comprou, tá, a publisher desse game está pedindo uma segunda conta pra jogar, é, parte desse jogo, e essa conta não pode ser criada do seu país, então, recebe essa mensagem de zona aí, avisando que você não tem a PSN no seu país, e você tomou um automatic refund, triste pra quem também fez a pré-compra do jogo, ou não, porque, né, aí você tem uma justificativa de usar o jogo por outros meios, e você economiza um dinheiro, né, aqui não deve ter nenhum problema, porque, pô, é, o negócio não está disponível de fato no seu país, né, então, assim, a gente tem restrições ainda no Helldivers 2, que é algo que eu espero que seja liberado, porque o Helldivers 2 não vai ter mais login com a PSN, se continuar com essas restrições é algo bem triste, e se a galera não reclamar, infelizmente, vai ser uma das reclamações mais ruins que eu já vi, mais fracas que eu já vi, né, porque reclamou e depois, tipo, deixou por isso aí só, e a gente tem o caso do Ghost of Tsushima, que, cara, eu não sei até que ponto, realmente, repetindo aí, até que ponto isso é benéfico, né, você limitar países de comprar o seu jogo, né, e não, como eu falei, não são ali por leis de países nem nada, são restrições, porque a PSN por algum motivo não está disponível lá, né, sei lá, não era melhor você em vez de adicionar restrições por um IP, eu acho que é possível fazer isso, você detectar, pô, beleza, esse país aqui não precisa logar no nosso PSN, né, deixa o cara jogar independente, né, eu não sei se também tem um sistema intrínseco ali o jogo que precisa da PSN pra funcionar, enfim, né, mas é o que eu tô falando aqui da visão de fora, claro mas, basicamente, é isso daí, né, então, a gente tem o Ghost of Tsushima banido em vários países e, também, o Helldivers 2 ainda banido, e que eu espero que, nesse Helldivers 2, pelo menos, a Sony volte atrás aí pra galera poder jogar. E, basicamente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo e até a próxima aí, tchau, tchau!